Olá pessoal, eu sou Alex Júnior e hoje a gente vai trazer para vocês uma videoaula. Nós vamos pintar aqui um pôr do sol em meio à natureza com um lago refletido. Então vou mostrar para vocês aqui como nós vamos trabalhar esse quadro. Primeiramente, o que a gente tem que saber? Nós temos que saber que os elementos a serem pintados primeiros são aqueles elementos que ficam mais distantes do artista que está fazendo a obra. Então veja bem, nós vamos começar pintando o céu da tela. Nós vamos pintar o sol e todas as nuvens ao redor do sol. Vamos lá? Vamos começar a pintar o céu. Em seguida, a gente vai mostrando o passo a passo da pintura. Para começarmos o nosso trabalho, nós vamos demarcar com o carvão vegetal, que você pode encontrar em qualquer loja, vamos demarcar a localização em que vamos pintar o sol. Nós também vamos utilizar dois pincéis. Um chato de 22 milímetros e o outro também chato com 10 milímetros. E vamos usar cinco cores para essa localidade da pintura, que são laranja fogo, laranja simples, o azul celeste, o branco de titânio e o amarelo de carno escuro. Ok? Então vamos começar a nossa pintura. Então a gente vai começar pintando pelo sol e mesclando as cores até se expandir em todo o céu. Veja só pessoal, nós espalhamos a tinta no local onde a gente está fazendo a pintura e uma técnica bem interessante que vocês precisam saber é trabalhar o pincel em X. Dessa forma, a gente vai unir a tinta e deixar uma pintura mais suavizada. Então a gente vai fazer esse movimento na tela até que a pintura fique bem suave. Como vocês podem ver, a gente já pintou a parte do céu. Agora a gente vai utilizar três tintas para a gente formar as nuvens. Que é o violeta, cobalto, claro. Nós vamos utilizar o laranja e também o amarelo brilhante. Agora nós vamos começar a pintar as nuvens utilizando esse pincel, o pincel chato de 4 milímetros. E agora a gente vai utilizar o pincel pata de vaca para esfumar as nuvens e deixar com um ar de leveza. Então a gente vai começar a esfumar as nuvens. Finalizamos o céu. Tchau, tchau, tchau.